Olha, eu começo a edição de hoje fazendo um alerta, viu? Um novo tipo de golpe tem deixado a polícia de Aracatuba em alerta. É o do falso dono de casas que tenta alugá-las para as vítimas, sem ao menos ser o proprietário dos imóveis. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo explica como funciona esse esquema. Tábuas, bom dia pra você. A polícia já identificou esse golpista? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, apesar de usar nome falso, o suspeito já foi identificado sim pela polícia Ele é auxiliar de escritório e tem 24 anos. Rapaz, Casa Grande, foi denunciado na polícia civil depois de conseguir enganar três vítimas e levar cerca de mil reais negociando aluguéis de casas de imobiliárias. Os crimes, Casa Grande, aconteceram entre os dias 13 e 14 de abril, mas os boletins de ocorrência só foram registrados agora. O esquema funcionava da seguinte forma. O golpista pegava as chaves de casas pra alocação em imobiliárias aqui da cidade e então negociava, né, diretamente ali com as vítimas, né. Isso particularmente. Ele, Casa Grande, se apresentava na ocasião como sendo o dono dessas residências. Aí ele recebia ali um adiantamento pelo aluguel, né, pra segurar o negócio. O que que acontecia? Ele pegava esse dinheiro e depois acabava fugindo. Mas, além disso, segundo os boletins de ocorrência, o golpista deixava o RG verdadeiro na imobiliária e só depois de aplicar o golpe ele então ia lá pra pegar o documento de volta. Isso porque a negociação acontecia sem o consentimento, né, sem o conhecimento dessas empresas. As três vítimas que caíram nesse golpe, claro, registraram o caso e agora ele segue sendo investigado pela polícia. Realmente, a gente traz aqui no SBT Interior um alerta aí pra população, porque olha, não tá fácil não, viu. Exatamente, viu, Tabas? O golpista inventa de tudo um pouco. Você em casa, entendeu? Chega na imobiliária e ele fala, olha, tem interesse. Tem interesse na casa do bairro tal. É comum da imobiliária emprestar a chave pra pessoa dar aquela olhada no imóvel, ver como é que tá a estrutura, pra conhecer mesmo como é a distribuição. O que ele fazia? Ele chegava depois do local e se apresentava pras vítimas como se fosse o dono do imóvel. Mas, na verdade, ele só tinha ido até a imobiliária pegar a chave como se fosse um inquilino, como se tivesse interesse. É como a Jéssica falou, ele ia lá, cobrava um valor pra falar, ó, eu vou segurar a casa pra você, mas você me paga um sinal pra garantir que a casa vai ser sua. E, na verdade, ele não pode fazer isso, afinal, ele não é o dono do imóvel. Cada coisa criativa, né, Tabas? Se esse povo utilizasse a criatividade pra trabalhar, com certeza teria muito mais sucesso. Qualquer novidade, você conversa com a gente. Obrigado pela participação.